R.F.R. Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Nilton. Café da manhã. E então, conta. O telefonema de hoje mostra duas coisas. Uma é que nós ainda vamos conseguindo atender alguns pedidos que nos chegam através do Facebook e não são poucos. Exato. E outra é que não se pode confiar em colegas de trabalho. Porque o António Andrade no Facebook dizia Nilton, o meu colega vendeu um LCD na internet, é pá, liga-lhe a dizer que aquilo está avariado. E eu liguei e ele desligou duas vezes e eu voltei a ligar. É pá, isto não se faz. Estou. Estou a ligar aqui por causa do LCD que lhe comprei aqui na internet. É? E o que é que eu lhe faço? Diga lá. Então isto avariou. Compre outro. Compre outro? Então como assim? Então mas isso avariou da sua responsabilidade. É da minha responsabilidade, onde é que isso está assinado? Está assinado nos acordos do site. As pessoas não podem ver da coisas avariadas. Não, mas eu não tenho nada avariado, certo? E ao que trabalhou. Olha, se eu não tenho tempo para isto, pá, vá-se queixar à polícia, está bem? Como é que fazemos isto? Vá lá, a página não chatear. Se quiser chatear, a gente chateia-se. É isso. É quando você quiser. Por exemplo, homem que é homem, não me lida a ameaçar-me. Vá-se queixar à polícia, homem, e veja o que é que eles lhe dizem. Está bem? Tens que me chatear, é mim. Passe lá o seu marido e eu falo com ele. Olha, agora, olha... Mas quantas vezes é preciso dizer que é o Rui que está a falar? Hã? Não, desculpa. Passe lá o seu marido e eu falo com ele. Prefiro falar com ele. Não vou estar a insultá-la assim. Não, mas se quiser me insultar, me insulta o homem, porque é o Rui que está a falar. Ok? É o Sr. Rui? É o Sr. Rui que está a falar, sim. É o Sr. Rui que está a falar, sim. Ah, desculpa. Parecia uma voz de senhora. Pronto, vamos lá ver se a gente se entende. Sim. A gente, quando compra os artigos, tem dois anos de garantia, não tem seis meses. Não, tem dois anos de garantia numa loja, não tem dois anos de garantia num LX. Está bem, mas não vai vender um artigo, acho que é uma questão de princípio. E saber viver em comunidade, estar a vender artigos prestes a variar na internet, não é? Oita, mas você está-me a ligar com o intuito do quê? Deu-lhe devolver algum dinheiro, deu-lhe comprar o teu CD, é isso? Obviamente. Está completamente enganado. É que está completamente enganado. Você, da minha parte, não leva rigorosamente nada. Vá-se queixar à polícia, vá-se queixar a quem você quiser e depois ligue-me, está bem? Olhe, e diga-lhe mais, vou-lhe desligar o telefone. Não lhe vou atender mais chamada, rigorosamente nenhuma e queixar a polícia. Está porque não vai? Muito boa noite. Estou. Pode passar o seu marido, por favor? Ah pá, você é chato, hã? Não percebe português. Não percebe o que estou a dizer. É o Sr. Rui que fala? Ou é a esposa? Outra vez? O que é que isso tem de diferente? Diga lá. Não, parecia a voz da esposa, desculpe. Sim, diga lá o que é que isso tem de diferente, diga lá. Não lhe vou dar rigorosamente nada, homem. Você tem o El Cidinho em casa há mais de seis ou sete meses. Dizer rádios, que se faça o que quiser. Eu não sou obrigada a nada. Está a perceber? Vai-se queixar à polícia, porque é que você não vai à polícia e depois liga-me. Mas se eu for à polícia, depois a polícia vai-lhe bater à porta, tem noção disso? E que venha, e que venha, e que venha a polícia bater-me à porta. Você até sabe onde é que eu moro e tudo, não é? Você por acaso declarou o dinheiro que eu lhe passei para a mão às finanças? E o que é que você tem de ver com isso? Ah, pois, isso é que vamos saber depois quando a polícia lhe bater à porta, não é? Passa a favor de ir à polícia, ok? Por que é que você não vem, se está aí tão armado em homem, por que é que não vem ter comigo? Eu vou ter comigo, onde é que você quer que eu vá ter consigo de ir lá? Venha ter comigo aqui ao Chiado. Ao Chiado? Estou agora aqui no Chiado. Aponta aí, aponta aí. Rua Evans, 14. Pronto. E se por acaso é, o Nilton está a falar tipo, ou não? Por acaso é. F***, meu Deus. E eu a ver o programa dia sim, dia não. Como é que é possível? Tens que ouvir todos os dias, só dia sim, dia não, não funciona. És o maior, oh Nilton, és o maior. Sou teu fã e siga para a frente. Grande abraço, pá. E olha, devolve lá o dinheiro ao senhor do LCD, está bem? Um abraço, oh Nilton, continua com o bom trabalho. Ai, que maravilha. Que ruim. Café da Manhã RFM RFM